Fala pessoal, um dia após mais uma eliminação, um dia com jeito, gosto, cheiro de bosta, eu sei que não só aqui, mas aí também, corneta de todos os lados, pensamentos, por que aconteceu, por que mais uma eliminação, enfim, uma série de coisas para nós torcedores ficarmos pensando, ao menos até hoje à noite, quando tem o sorteio da Copa Libertadores da América. Mas eu tenho algumas informações importantes nesse vídeo, e não é nada a ver com contratações, com especulações, mas alguns desdobramentos referentes ainda sobre a partida de ontem sobre a eliminação para o Caxias. A primeira delas é sobre uma estatística interessante que foi apresentada hoje, que dos 10 gols que o Inter levou neste Campeonato Gaúcho, 6 foram antes dos 10 minutos do primeiro tempo ou após os 45 minutos, tanto do primeiro quanto do segundo, ou seja, claramente por desatenção. Isso é preocupante, gente, porque assim, nós disputaremos a Copa Libertadores da América, nós disputaremos a maior competição do continente, e este tipo de desatenção custa vaga. Este tipo de desatenção elimina, assim como ocorreu diante do Caxias, assim como ocorreu no único Clássico Grenal desse ano. Me preocupa esta desatenção. O Inter de 2023 é um time muito mais desatento, desligado, distraído do que o time que foi vice-campeão brasileiro em 2022. E eu tô vendo muita gente já dizendo que tem que tirar o Mano, isso e aquilo, e eu entendo. Mas ainda, como falei na live de ontem, pra mim o Mano ainda tem respaldo, mas precisa corrigir muita coisa. Um time que é eliminado em casa, diante de mais de 35 mil torcedores, pro Caxias, que hoje está na Série D do Campeonato Brasileiro, com esse futebol, com este desempenho, com esta distração, com estar desligado dessa maneira, não vai longe na Libertadores, não vai longe na Copa do Brasil e não vai longe no Brasileiro. E os motivos são simples, os times são melhores, a qualidade é maior, o Inter vai precisar de muito mais. Não dá pra ficar desligado desse jeito. Seis dos dez gols foram levados no inicinho do jogo ou nos acréscimos. Não pode. Outro ponto importante em relação à partida de ontem, que eu falei na live, falei nas minhas redes sociais, mas caso tu não tenha assistido, tu não tenha visto, eu quero falar rapidamente. Eu entendo que a gente tem que lapidar os jovens, o Inter tem que lapidar os jogadores da categoria de base, eu entendo perfeitamente. Mas eu não aguento mais esse discurso de que, se o jogador entra, o jogador que vem da base e entra num jogo importante, estão queimando ele, estão largando ele na fogueira. Se ele bate um pênalti e erra em jogo de mata-mata, como foi com o Estevam ontem, é porque o treinador tá queimando o jogador. Cara, seguinte, se subiu da base pro profissional, se tá ganhando salário de profissional, é profissional. A gente tem que parar de passar a mão na cabeça desses caras. Isso é um ponto importante que eu tô tocando com vocês, com os torcedores que me acompanham por aqui, porque não dá. Os caras estão cada vez mais mimados. Os jovens saem das categorias de base do internacional pro profissional sem compromisso nenhum. Porque tem, em meio a tudo isso, um discurso da torcida de que, ah, se erra, estão queimando. Não pode colocar em jogo decisivo. Não pode colocar pra bater pênalti. São profissionais. Estão ganhando muito bem pra isso. Então chega. Sim, tem que ter paciência. Não dá pra queimar. A torcida não pode queimar o jogador por uma ou duas atuações ruins. Mas não dá mais pra ficar melindrando e passando a mão na cabeça. Os caras estão com carrões. Os caras estão tendo uma vida que a maioria, ou todos nós, gostaríamos de ter. Os caras estão ganhando salários de três dígitos. Estão no profissional de um dos maiores clubes do país e do continente. Chega de a gente achar que nunca estão prontos. Se não estão prontos, volta pra base, abre mão do salário de profissional e se prepara mais. Se tá no profissional, tem que tá pronto pra corresponder. Independente se for em jogo decisivo ou em jogo que não vale nada. Um pouco dessa culpa dos jovens não renderem no internacional é sim nossa. Nossa de nós, torcedores. Tem que ter cobrança pra jovem, assim como tem que ter cobrança pra medalhão. É o internacional. Nós estamos falando do clube. Nós estamos falando de jogadores que ganham muito bem pra serem cobrados. E antes da próxima informação forte em relação ao presidente Alessandro Barcelos, eu quero te fazer um convite. Se tu quer apostar em campeonato europeu, se tu quer apostar em basquete, NBA e rolando com bastante jogo bom, hein? Vôlei, rugby, futebol americano, enfim. Todos os esportes estão lá na KTO. Ó, acessa KTO.com, o link tá no comentário fixado desse vídeo. Cria tua conta com o cupom Lennon pra tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Mas não se esquece, tem que usar o cupom Lennon. E o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, já está no Paraguai pra acompanhar o sorteio dos adversários do Inter na Copa Libertadores da América. E ele deu uma entrevista à ESPN que foi muito forte. Ele disse que após a eliminação de ontem, após toda aquela confusão, aquela fiasqueira que ocorreu após o jogo, o presidente, assim como a sua família, seus filhos, sua esposa, foram ameaçados de morte diversas vezes. Ou seja, o presidente e sua família estão tendo as vidas ameaçadas desde ontem. O presidente do Internacional relatou essa situação e disse que já entregou pra polícia os prints, as conversas, as ameaças. E sim, a gente encara o futebol com muita paixão, muito a sério, muitas vezes a mais do que a gente deveria, a gente se estressa, mas isso é inadmissível. Independente de frustração, independente de resultado, eu nem deveria estar falando isso, afinal, todo mundo aqui é adulto, mas infelizmente tem uma minoria imbecil que acha de boa ameaçar a vida de alguém. Eu tô frustrado, eu tô triste, eu tô chateado em relação ao que aconteceu, há mais uma eliminação. Mas nada, nem a briga depois do jogo justifica esta barbárie. O presidente do Internacional está recebendo ameaças de morte. A família, que também não tem nada a ver com o que acontece no campo, está sendo ameaçada de morte. São criminosos. E tem que entender que a internet não é terra de ninguém. Que a polícia faça a sua parte, que sejam pegos e que tenham que prestar contas desta barbárie que estão fazendo. E antes de encerrar o vídeo, um convite pra ti, quem ainda não é inscrito no canal, já clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações e o sininho. E eu também tenho criado conteúdos todos os dias por aqui do futebol nacional e internacional. É só clicar na abaixotes e conferir. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!